Música Olha, eu sei que a gente às vezes vê errado Aumenta o preço do próprio pecado, talvez nem seja... Olá, meus amigos! Oh, vocês estão preocupados? Não, mas resta aí! Onde vocês estão? Fiji, o que é? Fiji, cuidado! Atenção! Que passe o tempo que for, pra que esse tal ser de antes Se veja em nós, e que logo após Salve! Leva de novo O lugar Dessa voz Clareia Luta contra a dor que mora no teu peito Eu sei semear De novo esse sorriso Que é abrigo teu Clareia Luta contra a dor que mora no teu peito Eu sei semear De novo esse sorriso Que é abrigo teu Eu sei que a gente às vezes vê errado Tes copines, elas estão lá-bas? E tu, mais qu'est-ce que tu fais lá? Salut, tu! Será que o erro é esquecer de quem já foi? Fazia parte do passado E nem por isso tá errado Ainda a ser Docemente, tu tá feio te fazer Ecrase, meu coração Valor! 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 O que for, pra que esse tal ser de antes Se veja em nós E que logo após A gente saiba de novo O lugar Dessa voz Coréia O ta contador que mora Ezaidela Camila Oxangui! 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 O tu t'es batu! Oxangui! 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 uma pequena infecção aos olhos Ah, mas sim, meu amor Mas o que você faz lá? Olá, o chão O que você faz lá, você? Par onde você está saindo? Você faz pipi? Oh Tu tapes do sabo? Que que você está linda, as filhas! Wow Nunca vas a compreender Que eu te quisermos Nunca vas a compreender Certo, minha roupa de lente Aqui, minha pequena banana E vamos para a jornada Isso também Te faltou para demonstrar Que eras capaz de viver aquilo Pero não te esqueça, por favor Que sigo aqui E já não quero sufrir mais por ti, meu amor Con o tempo decidir Que é um lembre Tudo aquilo que vivi E me matou por dentro Que é um lembre Que eu se mandou Que eu não quero sufrir mais por ti Que eu não gosto Que eu quero sufrir mais por ti Para que eu tenha Que eu não quero sufrir mais por ti Que eu não quero sufrir mais por ti Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.